Fala aí rapaziada, tudo tranquilo aqui pra mais um vídeo de PS 2020, a nossa Master League aqui no United. Hoje tem o Manchester City pelas quartas de final da FA Cup, decisão, um jogo só, clássico de Manchester. Se a gente ganhar, a gente passa pra próxima fase, vai jogar a semifinal, se a gente perder, lógico, a gente fica fora da semifinal, né? Campeonato inglês, a gente tá lá brigando pra ser segundo colocado, porque o City tá disparadaço na Premier League com 71 pontos. A gente tá com 50, e cara, eu tô focadão na Premier League pra gente chegar entre os 4, mas ser campeão da FA Cup seria muito interessante, daria uma verba pra gente poder contratar pra próxima temporada, né? A gente vai precisar contratar se a gente for jogar Champions League. Tem bastante jogadores pra estrear, ó, depois também já tem Europa League, mano, então isso é um episódio pra decidir tudo. Ainda bem que a Europa League são dois jogos, um de ida e outro de volta, é mais fácil do que a FA Cup. A FA Cup é um jogo só, 90 minutos, fez cagada, tá fora, irmão. Então, vamos que vamos. Mano, lembrando, se esse vídeo aqui bater 3 mil likes, hoje à noite, às 7 horas da noite, tem mais um episódio pra vocês. Então, vamos bater os 3 mil likes aí, fechou? E também dá uma olhadinha se você tá inscrito, mano, é sério, eu peço isso. Por favor, mano, dá uma olhada, não custa nada, não vai cair teu dedo, né? É de graça, você não paga nada. Dá uma olhada se você tá inscrito, botãozinho de se inscrever, clica aí, mano, ajuda a gente a chegar nos 500k. Fechou? PSV da Holanda a gente vai pegar na Europa League. Europa League é mais importante que a FA Cup. Mas, vamos jogar um jogo de cada vez, eu vou, esse negócio de poupar, é, só se os caras realmente tiver mal fisicamente, né? Algumas Master League eu tinha dois times, um time reserva, um time titular, um jogava uma copa, outro jogava o campeonato. Mas aqui não, aqui eu vou com força total em tudo. Só, claro, que se os caras tiver mal fisicamente, aí eu mudo, né? É, enfim, vambora pra cima do City, o City já tava olhando o time do City, já me deu uma tremedeira. Ó, Sterling, olha esse ataque, mano, Sterling, Agüero e Bernardo Silva. Olha o meio de campo, De Bruyne, Levisil e Rodri. Mano, o jogador mais barrela deles ali é o Angelino, que tem 80 de over. A gente ali não tem nenhum que passa de 90, tá ligado? Os caras tem, só o Agüero passa de 90, tem vários perto de 90 de over, enfim. O time dos caras é bem melhor que o nosso, mas a gente já ganhou de todo mundo, né? A gente tá numa fase muito boa, tamo na melhor fase da nossa temporada até agora. Então a gente tá com tudo, mano. Vamos pra cima, a Cebolinha tá piscando, a Cebolinha vai pro ataque, sai o Lautaro, entra o nosso querido Bruno Fernandes. É, enfim, vou colocar o Bruno Fernandes do outro lado e deixa o Madson do lado de cá. Aí, dois meias atacante. Bora pra cima, rapaziada. Com tudo, temos... Ah, deixa eu levar no banco os caras aqui antes que eu esqueço, brother, quer ver? Vamos levar aqui o Anthony, o Lautaro. É, tem o Haaland também, mas eu preciso... O McTominion eu vou levar, caso eu precise de um zagueiro. Vou tirar o Andres, vou colocar o Lozano também no banco. O Santimax também seria interessante levar. Cara, doido que eu só tenho... Tem tanto atacante bom pra levar que, enfim, é o que eu vou fazer. Vou levar todo atacante. Seja o que tiver que ser, levando só o McTominion. Se eu precisar de um zagueiro, o McTominion vai ser zagueiro e improvisado. Então partiu contra o City, dentro de casa. Vamos que vamos, clássico contra o City. Valendo vaga na semifinal da FA Cup da Inglaterra. Ih, rapaz, já comecei fazendo uma cagadinha aqui. Comecei mal, comecei mal, tocando errado. Cara, vamos segurar o City. A gente perdeu, a gente empatou, na verdade, com o City, eu acho, no primeiro turno do Campeonato Inglês, se eu não estiver enganado. Enfim, vambora. Olha o Rashford, lançamento pro Cebolinha. Vai Cebola, acelera. Nem ele acreditou. Cebolinha ganhou todo mundo. Saiu o goleiro, vai pintar o golaço. Pro gol do United, um golaço do homem. Cebolinha é o nome dele. Um golaço. Eu nem acreditei quando essa bola entrou, mano. Que golaço. Cara, eu não parei pra pensar no que eu tinha que fazer ali. Eu só fiz. Só fiz. Consegui fazer um golaço. Aos primeiros minutos de jogo. Cebolinha. E ele vira o artilheiro do time com oito gols novamente. Que isso, cara? Que isso, mano? Olha a jogada. Não, tem que ver desde o início. Olha a cavadinha. Nossa, o Claudio Bravo tentou, não achou nada. Que que é isso? Que domínio do Cebolinha. A bobeira do Angelino, né? Quer ver? Olha lá, a bola quicou. Eu não sei o que eu fiz ali. Eu sei que eu fui levando no botão do R2, jogando corpo. Porque aqui você joga o corpo no R2, tá ligado? Você meio que protege a bola com o corpo, jogando no R2. E... Cara, que isso, mano? Que isso? Eu quero ver de novo esse gol. Eu quero ver o reprise ali. Como é que foi o domínio. Que ela foi... Quer ver, ó? É aqui que eu quero ver, ó. Ó, olha isso. Foi sem querer, mano. Ó, ó. Ele... Nossa, foi... Foi sem querer. Porque ele ficou perdido na hora. Quer ver? Ó, bateu na corrida. Ó, opa, cadê a bola? Aí quando ele viu, tava na frente. Aí, fi, foi só levar no corpo. E aqui, quando eu vi o goleirão saindo desesperado, falei, eu vou arriscar. Seja o que tiver que ser. Se eu encho o pé, a chance do goleiro pegar é maior. Então eu vou dar um balãozão por cima, uma cavadinha. Olha isso. Vamos ver esse ângulo de trás aqui. Porque esse ângulo é sensacional, mano. Ó, pega. Pega, goleiro. Ó, o ângulo que tinha o Cebolinha. Golaço. 1x0 em cima do City. Começamos bem demais. Cara, começar com 1x0 logo nos primeiros minutos é sensacional, cara. Agora, City. Agora o tempo corre contra eles. Lembrando que não tem jogo de volta. É só um jogo, mano. Ó, 3 na marcação. Vem o City pra cima. Vem o Bernardo Silva. Cruzamento. Agüero! No travessão, no rebote. DJ! DJ! Esse jogo vai ser difícil, mano. Que isso, cara? Que que o DJ fez, mano? O Agüero acertou a trave. Depois, o DJ fez dois milagres. Primeiro milagre e o segundo milagre. Ela ia pro gol, ó. Meu Deus do céu. Que jogo é esse, mano? Os primeiros 10 minutos de partida. Já tem um golaço. Já tem um... Como é que fala, mano? Um milagre. Dois milagres, na verdade. Do DJ. Vem cruzamento e o City vem com tudo. Passou por todo mundo. Pogo batava nela. Calma, vai Matique. Ai, 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 mano. Que pressão do City agora. Vamos ter que encontrar. Mas o contra-ataque não está como? Veloz. Vai Rashford. Vai passar o Cebolinha. De novo o lançamento do Rashford pro Cebolinha. Igual foi no primeiro gol. Ganhou na velocidade. Essa é a jogada, hein? Essa é a jogada, hein? Bola nas costas no contra-ataque. É isso que eu vou fazer, mano. Vou jogar no contra-ataque hoje. O Cebolinha está ganhando todas ali do lado esquerdo. Do lado esquerdo dos caras e o direito do meu. Meu Deus do céu. Olha o Agüero, mano. E olha o Agüero fazendo sair fumaça da mão do DJ. O Agüero vai atentar nós hoje, hein? Hoje o Agüero vai encher a nossa passinha. Olha isso. Ó. Dominou. DJ é monstro. Juizão. Cartãozinho aí, né, Juizão? Cartãozinho. Aê. Amarelo pro Sterling. Sterling deu uma entrada. Eu, mano, vou me irritar os caras. Eles estão irritados, mano. Eles estão irritados. Eles estão perdendo. Olha, eu dominei a bola. Deu um toquezinho de lado. Olha o carrinho que veio do Sterling. Nossa senhora. Amarelinho pra ele. Vamos deixar os caras irritadão. Quem sabe se a gente ficasse com a mais aqui. Aí ia ser top, né? Vai que a gente consegue expulsar alguém. Olha a bola do DJ. Não foi tão top assim. Pogbinha conseguiu o domínio. Joga por cima, mano. Os caras estão sem lateral, velho. Olha isso. As duas pontas estão reganhadas pra nós. Vamos. Ah, tentei ali. Cara, esse jogo tá bom, sabe pra quem? Pro Anthony e pro Santi Max. Não tem velocidade hoje, hein? Nessas pontas ali, mano. No espaço que tem aberto. Porque o lateral... De novo, Juiz! Outro carrinho. Mais um amarelo. Dessa vez pro Bernardo Silva. Com 18 minutos de jogo. Já tem muita coisa acontecendo. E, cara, como eu percebi. O lateral direito deles estão indo lá dentro da área. O lateral esquerdo também. Então, eles estão sem lateral. Se eu coloco dois caras de velocidade. Um na ponta esquerda. Outro na ponta direita. Anthony e Santi Max. Mano, vai pegar eles toda hora de calça curta. Olha a bola lançada. Pogba dominou. Segurou. Esperou. Vai. Ah, mano. Esse Roder é muito bom volante. Tem que cuidar isso aí, ó. Tem que cuidar isso aí, ó. Boa. Matic. Matic hoje vai jogar quase como um terceiro zagueiro ali, velho. Vamos que vamos. Boa. Cebolinha de joelho bonito pro Madison. Temos na ponta os caras passando. Bruno Fernandes. Tentei colocar no contrapé da marcação. Ih, rapaz. Não passa assim correndo. Falhando na marcação não. Com o treino tá feio. Vem o Angelino. O Angelino. Dominado de Angelino que falhou no gol do Cebolinha. Né? E, cara. Vão acabar o primeiro tempo. A metade do jogo já foi. Pogba, ajuda. Mano, eu ia... Eu ia meter um 4-3-3, mas não vou não. Porque vai faltar na marcação, tá ligado? Vamos fazer falta na marcação. Bora, Madison. Boa bola. Pogba tocou. Cebola. Lança, Cebola. Lançamento. Rashford dominou. Rashford. Vai, Rashford. Mano, eu vou tirar o Rashford. Vou colocar um cara de mais velocidade. Rashford tá meio paradão. E não é de hoje. Olha o lançamento. Vai ficar tranquilo pro Maguire. Ah, mano. Era só pra proteger. Ele foi dominar. Mas ainda deu bom. Bora. Dinheiro. Fio de primeiro tempo. Que primeiro tempo do meu time, mano. Segurando os caras. Hoje, pela primeira vez, a gente enfrenta um time que finalizou mais que o nosso time. A gente tá na retranca. A realidade é essa. Fizemos um gol e tamo tomando pressão. Cara, vou colocar hoje. Eu tô pensando em colocar o moleque, mano. Tô pensando em colocar o Anthony, só que tem o Santi Maximin também pra entrar. Ah, eu tô... Não sei porquê. Eu tô coçando pra colocar o Anthony, velho. Eu vou só colocar o Santi Maximin. Será, velho? Coloco os dois. Bom, eu vou tirar o Rashford. Eu vou colocar o Anthony. Ele precisa estrear. E vai ser legal ver ele estrear num jogo desse. Então, eu vou colocar ele aqui na velocidade. Do lado direito ele gosta de jogar mais, né? Eu vou colocar ele aqui, ó. Como meia direita ali na correria. Ele e Cebolinha do mesmo lado de campo. Dura que o Madison não é atacante, né, mano? Tirei o Rashford. E joguei o Madison lá na frente. O Madison tava bem na marcação. Bruno Fernandes, segundo atacante. Será que rende bem? É, o Bruno Fernandes, segundo atacante aqui vai legal. Então, mano. Mexi no time mesmo. Vamos dar uma retrancadinha aqui e deixar o Anthony ali pra puxar contra-ataque, tá ligado? Deixa eu colocar o Matic aqui mesmo, ó. Quase dentro do gol. Pogba bem recuado também. Vamos recuar todo mundo, mano. Recuar todo mundo. Bora pra cima. Só o Cebolinha do centroavante. Mais à frente de todo mundo. Cadê? Vai centroavante aqui, tio? Não coloca? Aí. Olha, essa é a escalação que eu montei aqui. Cebolinha vai ser o último homem. Correria. Anthony do lado direito. E Rashford saiu pro banco. Vamos que vamos. Ó, Matic. Cebolinha. Segurou o Bruno Fernandes. Matic. É a bola. Cebola. Juiz. Pura. Mano. Os caras tão irritados, velho. É o terceiro amarelo pro time do City. Um carrinho ali. Quem que foi, maluco? Foi o Laporte? Parece ser o Laporte ali que deu um carrinho. Uma entrada violenta no Cebolinha. Eles tão irritados, mano. Eles não conseguem jogar. Nossa. Isso é pra expulsão, mano. Na moral, rapaziada. É ver se eu não tô certo, mano. Isso é pra expulsão. Vamos sair jogando aqui, né? Não é besta, né? O tempo tá passando. Quem precisa do gol é eles. Ô, Matic. Não perde essa bola. Ah, Matic. Tá de brincadeira com a minha cara, Matic. Agora o Liverpool vem. Tocaram um pouquinho atrás. E é isso aí. Vamos ver o que vai acontecer aqui, mano. Os caras tocando bola. Ó, o maluco limpou todo mundo. Vai ficar com o Maguire. Vai, Maguire. Ah, Maguire. Não pode bobear, Maguire. Olha o cruzamento lá dentro. Afastou. Esquisito. Saiu. Meu Deus do céu. Passou lambendo atrás. Que bagunça é essa? O Maguire deu bobeira grande agora, mano. Vem os caras. Tentativa de escanteio. Vão sair tocando? Vão sair tocando. E agora vai meter... Ai, meti um carrinho esquisito ali. Olha o rebote. O DG salvou. Tira o pé. Nossa senhora, mano. Jesus, que pressão. Tô suando aqui, mano. Suando a raba na cadeira. Tá maluco. O DG salvou nós, hein. Vem mais escanteio. Vem mais cruzamento. O que vai dar aqui? Vem o De Bruyne. Cobrança. O De Bruyne tá na cobrança? Acho que é. Bate bem demais. Vem cruzamento. Martí que subiu e afastou agora. Cebola. É a tua vez, Cebola. Isso. Toque no... Ó o Anthony dando o primeiro toque dele. Ah, não. O Anthony se tocou agora. Lindo passe do Anthony pro Cebolinha. Vamos, Cebolinha. Arranca, Cebolinha. Leva na velocidade, moleque. Leva na velocidade. Na habilidade. Segurou. Calma. Fez uma graça. Esperou a passagem do Dinheiro. Tá pedindo dentro da área. Vai vir cruzamento. O rasteiro. No pé do Bruno Fernandes. Desperdiçou uma chance clara de gol. E aí o Cebolinha chamando a marcação. Chamando a responsabilidade. Que cruzamento do Dinheiro. Olha o gol que eu perdi com o Bruno Fernandes. Eu ainda bati no R2. Ainda pra bater colocado. Pra não subir. Só que mesmo assim foi pra fora. E o Anthony entrou. Vocês viram com o Anthony? Já participou do contra-ataque. Estreia de Anthony. Com a camisa do United. Cara, se o Cebolinha é cansado daqui a pouco eu coloco o Santimax. Mas o Cebolinha tá fazendo uma grande partida. Tá chamando a responsa lá na frente. Tá jogando muito. Só que tem que cuidar. Ih, rapaz. Entrou o Gabriel Jesus. Tive que entrar na canela. E o Maguire vai ser expulso. Vai ser expulso o Maguire. Ele já tem amarelo. E vai pra rua. Quer ver? Não tem amarelo? Achei que o Maguire já tinha amarelo. Ué? Pra mim o Maguire já tinha... Quem tinha tomado amarelo antes? Não era o Maguire, né? Mano, pra mim o Maguire tinha tomado amarelo. Certeza, juizão? Será que o juiz não errou não, mano? Deixa eu dar uma olhada isso aqui. Vai que expulsou sem ouvir. Não, tá ali o Maguire. É o primeiro mesmo. Por que que tinha tomado amarelo do meu time? Ah, então eu tô perdido. Eu achei que alguém tinha tomado no... No primeiro lance. No primeiro tempo. Mas se ninguém tomou, tá tranquilo. Bom pra nós. Eu achei que tinha se expulso. E vinha o De Bruyne. Partiu. Desviou. Fácil pro DG. Um delofo. Bola lá na frente. Bruno Fernandes fez o... Proteção. Segurou. E deram bobeira de novo, hein? Agora é com o Madson. Segurou o Madson. Calma, Madson. Segurou. Esperou. Vamos segurar, mano. A gente tá ganhando o jogo. Bora. Ó, toquezinho do... Do Dinheiro. Boa bola pro Madson. Rolou pra trás. E agora pro Antony. Dominou. Bateu na cara do Bruno Fernandes. O Antony chutou em cima do próprio companheiro. Mas era um belo chute, hein? Não sei não se ela não ia pro gol. Vai, Cebolinha. Boa. Cebolinha. Ó o Antony. Acabou perdendo pro... Pro De Bruyne. Vem os caras, mano. Gabriel Jesus entrou no lugar do agueiro. Tá coçando meu ombro aqui, rapaz. Começa a dar umas coceiras. Na hora mais de definir o jogo, começa a dar uma... Com a crise de coceira. E olha o Gabriel Jesus. Boa bola. Vem Bernardo Silva. Cortou, trouxe pra boa. Maguire. Monstro Maguire. Maguire até que não fez uma boa partida hoje. Errou bastante. Mas agora fez ali. Ó o Antony. Segurando. Esperou a passagem do Abissaca. Deram uma pancada no Antony ali, hein, juizão? Pegaram o Antony, hein? Antony. De novo. O Lindelof. Toca Lindelof. Isso, moleque. Isso. Vamos organizando a partida. Ai, ai, ai. Maguire. Tô falando que o Maguire hoje não tá legal, mano. Falta 10 minutinhos, mano. 10 minutinhos. Vamos segurar essa bagaceira. Lá em cima, Lindelof. Bolão no Abissaca. Tocou no meio o Pogbinha. E tamo aqui, ó. Na paciência. Né? Irritando os caras. Boa. Bola do Pogba. O Abissaca. O Cebolinha tá sozinho. O Cebolinha correu errado. E agora o contra-ataque. Gabriel Jesus vem na bola. O Maguire já meteu um carrinho. Vem o Sané. Vai, Lindelof. Pega, Lindelof. Isso. O Lindelof monstruoso. O Lindelof. Eu arrisco a dizer que o Lindelof hoje é melhor que o Maguire, mano. Não em questão de over, mas em questão de posicionamento. O cara joga muito. Vai, Mambissaca. Falta, juiz. Falta no Mambissaca. Vamos ver se é o cara que já tem amarela aí pro juiz expulsar. Faltam apenas 4 minutos. A gente vai eliminando o Manchester City da FA Cup. Sensacional. Que jogo, mano. Que jogo que o time fez hoje. Totalmente diferente do que a gente tá acostumado. E a bola do Maddison. Toquezinho por cima. Ih, matei o Dinheiro agora. Matei o Dinheiro de correr. Pega, 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 pega. Ah, mano. O Dinheiro tá morto. Tá cansado. Cara, eu vou mexer pra dar aquela... Falta 2 minutinhos. Só pra dar aquela esfriada mesmo, entendeu? Vou tirar o Maddison. Vou colocar o Santimax ali pra... Só segurar, mano. Só pra mexer e segurar um pouquinho. O Santimax entra com fôlego novo. O Maddison jogou muito. O Maddison hoje jogou quase como um zagueiro. Marcando ali no meio de campo o De Bruyne. Isso é louco. O time hoje tá de parabéns. Mas ainda não acabou. Falta poucos minutos. Vamos, pega o De Bruyne. Dá pancada mesmo, dá porrada. Não tô nem vendo, mano. Tá acabando, falta pouco. Só não faz falta perder a área. E aí tem o De Bruyne que bate muito bem. E vem os caras. Na marcação. Cebolinha. Lançamento. Mete pra fora mesmo, Bissaca. Não deu. E agora? E agora? Essa bola colocada. Calma, deixa correr, deixa correr a bola. Não vai, ele vai tentar o domínio. E aí eu posso dar um escanteio pros caras. Mas é, estocando bola aqui. 4 minutos, o juiz deu. Vai vir a marcação. Lançamento pro Dinheiro. E é fim de partida. Que vitória. Eu postei quase a partida inteira pra vocês verem. Porque na minha opinião, essa foi a partida mais difícil da temporada. Sem dúvida. A gente soube sofrer, tá ligado? Soube marcar. Soube ser inferior. Porque a todas as outras partidas que a gente tinha feito. Principalmente pela Premier League. A gente sempre era superior. Sempre tocava mais bola. Sempre finalizava mais. E nesse jogo aqui, a gente teve que saber sofrer, mano. Olha isso. Aqui a gente era inferior. A gente tinha que saber o nosso lugar. Tinha que ter humildade. Saber que era momento de marcar e não de atacar. Tá ali o gol do Cebolinha. Um golaço. Decidindo a partida. Aos 4 minutos de jogo. E é isso. Demos 3 chutes a gol. Eles deram 6. Até que não foi tanta diferença assim. Mas é isso, rapaziada. Vitória nossa. Eliminamos o City, mano. Que partida cansativa, velho. Que partida cansativa. Chegamos na semifinal. E vamos pegar o Tottenham, hein. Eu, na minha opinião, o adversário mais difícil era o City. Se a gente passou pelo City daqui pra frente, irmão. É só se esforçar um pouquinho mais. Ainda tem o Liverpool do outro lado. Tem o Liverpool e o Arsenal. Nossa, é só time grande. Tottenham e City e United desse lado. Caramba, velho. Espero que demore um tempinho agora pra gente chegar lá. Porque agora a gente tem mais uma decisão. Europa League. O primeiro jogo contra o PSV. Depois tem o jogo de volta. E no meio tem um joguinho de Premier League. Que é onde eu acho que eu vou escalar as reservas. Enfim, Anthony fez a estreia dele com a camisa do jogo. Ih, rapaz. Olha o treino. Olha o treino, mano. Tá mostrando um treino agora. Vamos ver. Ó, vamos precisar vencer as partidas antes do Clássico contra o Liverpool. Pra provar nosso potencial. Esse velho tá enchendo o saco com o Liverpool já, hein? Pelo amor de Deus, velho. Toda hora, velho. Eu já sei que tem que ganhar bexiga. Mundiça. Careca. Com certeza. Só precisamos pegar um pouco de embalo agora. A gente tá em um embalo. Precisa até ver a quantas partidas a gente não sofre um gol. Que é o clean sheet, né? Chamado clean sheet na Inglaterra. Que é passar em branco sem tomar gol. Ó. Um jogo. Dois jogos. Três jogos. Quatro jogos. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. Onze jogos. Onze jogos sem tomar gol. Onze partidas sem tomar gol. A gente tá aqui. É. Empate. Empate. Aí tamo com uma. Duas. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Vitórias seguidas. Dois empates. Nove vitórias seguidas. E agora, mano. Se a gente ganhar contra o PSB vai ser a décima seguida. Tamo bem demais, meus queridos. Tamo bem demais. Quem recebeu proposta aqui? Deixa eu dar uma olhada. É. O Romero recebeu uma proposta. Em fora de janela. É o Northridge querendo comprar. Mas eu já disse que eu não vendo o Romero até eu achar outro goleiro com preço bem pequenininho. Então é nóis. Bora pro jogo. Partiu. E PSV da Holanda. Um futebol holandês. Um futebol holandês é um futebol perigoso. Um futebol bom de assistir, né? Um futebol bonito. Ele joga bonito. Joga bem. Joga pra frente. Só que agora a gente volta a ter uma superioridade, eu acho. E agora a gente tem que jogar totalmente diferente do que jogamos contra o City. É... Deixa eu carregar o time titular aqui rapidamente. Colocar o Cebola ali na posição dele. Eu tenho que salvar essa posição aqui, mano. Tem que salvar esse time. Bruno Fernandes e Madson troca de lado. Aqui o Madson. Beleza. Rashford não tá legal pro jogo. Então eu tiro o Rashford e coloco o Lautaro Martínez. E vira que segue. Temos o Lozano, né? Que o povo tá me cobrando pra colocar ele como titular logo. Mas vamos com calma, rapaziada. Com calma eu vou colocando ele aos poucos. Tem Thiago Silva, também tem que estrear. Antony entrou, estreou contra o City. Enfim. Vamos que vamos. Tem muita coisa pra acontecer ainda. Time titular hoje contra o PSG em busca da vaga. Beleza, rapaziada. Partiu. Bora pro jogo. E, mano, deixa eu colocar o... Eu tinha parado pra dar uma cagada aqui. Eu tive que cortar. Mano, toda hora que eu vou gravar vídeo, me dá vontade de assortar um barro. Eu tenho que parar o vídeo no meio. Deixa eu colocar meu controle pra carregar aqui. Agora sim. Agora vai, moleque. Devidamente confortável na minha cadeirinha novamente. Bora pro videozinho. Tá aqui. Coloquei o cabinho pra carregar meu controle. Pra cima do PSV. Foco, mano. Deixa eu focar de novo na partida. Que aqui é... Ixi, mano. O cara pegou minha zaga. E é o Bergvim. Bergvim. Esse cara tá no Tottenham. Esse cara tá jogando muita bola na vida real. Ele já tá no Tottenham, mano. Joga muita bola. E... Aqui, infelizmente, ele ainda tá no PSV e vai enfrentar a gente. Olha essa bola cruzada na nossa área. Deixei passar pra ver se a gente ganha aqui. O Maguire saiu na caça. Maguire monstro. Não foi Maguire, não. Foi o Bruno Fernandes. Achei que era o Maguire pela chuteira ali. E tava dentro da área o Bruno Fernandes. Aí, em marcação. Aqui o time inteiro se une, mano. Aqui nós tem... Eita, olha o Bergvim. O que ele tentou fazer assim? Lançamentão. Lançamentão do Lindelof. Pro menino Uambi Saka. Tá aí. Tocou um pouquinho atrás. Vamos começar o jogo. E agora, mano? Aqui, ó. Aqui eu faço meu jogo. No meio do campo aqui. Aqui eu boto pra acontecer os tapas. Olha esse tapa do Cebola de calcanhar. Não passou pro Pogbum. Pogbum faz tempinho que não marca um golzinho, né? Tá na... Ih, rapaz. Vem o PSV. É um time muito rápido. Vem o Mitroglu. Boa. Maguire. Maguire. Sensacional. O Lindelof também. O Lindelof é o cara que tem a qualidade pra sair jogando. Zagueirão monstro. Aí eu toquei errado com o Uambi Saka. Vem o Mitroglu. Bola no Bergovin. Bergovin. Acho que é Bergovin que fala. Eu vi um jogo dele no Tottenham. Meu Deus. Os caras acertaram minha trave aqui. Eu toquei não passa nenhum Wi-Fi, mano. 15 minutinhos. O PSV começa muito melhor no jogo. Tem que ser sincero. Mas nós tá aqui. Tentando colocar o nosso jogo. Olha que passa do Pogba. Boa bola. Do Dinheiro. Essa bola no Cebola. Vai passar o Uambi Saka do outro lado. Capricha no cruzamento do Uambi Saka. É pro Lautaro. Sem dominar. Tentei de cabeça. Bola tá com o Dinheiro. Tocou pro meio, pro Lautaro. Em cima do goleiro, mano. Bruno Fernandes. Pogba. Tocou. Dinheiro. Pogba. Aqui é a nossa tabela. Aqui é onde a gente consegue. Olha a infiltração. Bruno Fernandes. Pro Cebolinha. Fez o toque pro meio. O Pogba dominou. Bateu. Na trave. Na trave a bola do Pogba, mano. Demorou muito pra finalizar o Pogba. Eu sei que foi na trave. Foi tão rápido. Não deu pra ver que foi na trave. Mas eu sei porque vibrou o controle. Quando bate na trave, vibra o controle. Ai, que gostoso. Lançamento do Ambi Saka. Maguire. Que isso, rapaziada. Que chance perdemos agora. E eu falei, mano. Aqui é o meu jogo. Tocar a bola em frente da área dos caras é o meu jogo. O que o Maguire tá fazendo fora de posição? Ô, Maguire. Tá errado, Maguire. Tá errado, Maguire. Tomamos o contra-ataque agora. Mitrovic. Olha essa bola. Tá tudo errado, rapaziada. Tudo errado. Vai pintar o gol. Tá errado. O Maguire tá saindo loucão da posição dele. Os caras perderam a chance clara de fazer o gol. De sair na frente do Pacar. E o jogo tá bom, hein? O jogo de Europa League tá parecendo um jogo de Champions League. Ó o Dinheiro. Boa bola. Bruno Fernandes. Boa. Láutaro. Pro Pogba. Progba. Ah, Progba. Progba é bom, né? É Progba. Agora sim. Agora que eu falei o nome certo, agora vai. Ó, Dinheiro. Pogba. Desarmou a bola do Láutaro. Cruza, Láutaro. Cruza o cruzamento pro Cebolinha. Pra defesa do goleiro. Esse goleiro tá pegando também, hein? Boa bola ali do Láutaro. Láutaro entrou jogando melhor que o Rashford. Rashford que você não fica esperto não. Que vai perder a escolaridade, mano. Ó, bolão do Láutaro. Carregou. Cruzamento. Cebolinha em cima na mão do goleiro. Vamos que vamos. Partiu o cruzamento. Ai, não era o Pogba que era pra bater. Mas vamos. Vai que dá bom. Vai que dá bom. Veio bola na área. Dinheiro vai ficar com ela. Tem que ser rápido. Os caras já vêm com a mim em cima pra tomar, mano. Os caras é muito rápido. Eu falei que futebol holandês. Os caras é monstro. Bom, rapaziada. Fim de partida. 0x0 até então. Vamos pro segundo time. Bora pro segundo time. Vamos mexer nesse time aqui. O Madson tá bem sumidassa. Eu vou tirar ele. Vou colocar o Anthony. Eu gostei do Anthony entrando. Gostei do Anthony entrando. Isso ficou esquisito, né? Eu gostei do Anthony ali no jogo passado que ele entrou contra o City. E também vou colocar o Lozano pra jogar no lugar do Láutaro. Vamos testar ali o Lozano, mano. Ai, caramba. Coloquei errado, mano. Coloquei o Haaland. Caramba, Brandão, seu burro. Ah, mas tá bom. Vai que dá certo. Vai com o Haaland. Lozano, espera um pouquinho. Daqui a pouco você entra, então. Porque eu era pra colocar ele. Coloquei o Láutaro. Ô, Nandão Jumento. Tirei o Láutaro e coloquei o Haaland. Mas vai que dá bom. Vai que é o Haaland que vai fazer gol, né? Só vamos, mano. O Lindelof. Maguire. Ah, Maguire. O Maguire não tá legal, rapaziada. Tô pensando em colocar o Thiago Silva nos próximos jogos. Já faz uns dois, três jogos com o Maguire e não tá bem. Vem aí o Bruno Fernandes com ela dominar. Passa a cebola. Passa a cebola. Pro gol do United pra decidir a partida. De novo ele, mano. De novo ele. O que que tá acontecendo? Cebolinha centroavante. Você não esperava. Eu tenho certeza que ninguém de vocês, nem eu, esperava que o Cebolinha de centroavante pelo lado direito do campo ia virar um artilheiro nato. Nove gols na temporada. Mais uma assistência do Bruno Fernandes. É bom sempre lembrar isso. O cara tá dando assistência demais. Ó, Cebolinha. Dominou. Tocou colocado no canto do goleiro. Sem chance. Caramba, hein, rapaziada. Quem diria. Cebolinha de centroavante matador artilheiro. Ó, passe do Bruno Fernandes. E é isso. Mano, eu não esperava. Sinceramente, no começo da temporada eu não esperava que o Cebolinha ia fazer bastante gol porque ele não é um cara de fazer tantos gols. Ele é um cara de dibrar, de ponto esquerda, de criar jogada. E foi a contratação mais cara do United. E tá aí. Tá rendendo. Chegou a criticadaço. Coloquei ele pra jogar de meia no começo. Depois eu até testei ele umas duas, três vezes como ponto esquerda, mas ele não foi bem. Coloquei pra centroavante um jogo. Acabei descobrindo sem querer o novo centroavante do time. Cebolinha. E olha a bola lá dentro. Boa, Lindelof. O melhor zagueiro que o time tem hoje é o Lindelof, mano. Maguire, apesar de, né, é um grande zagueiro e tal, mas não vive uma fase muito boa. Olha o Anthony. Anthony tocando na bola, né. Entrou agora no início do segundo tempo. Ixi, lancei. Tinha marcação. Tá fácil a marcação pro Dinheiro. Lança Bruno Fernandes. Lançamento pro Haaland. O Haaland na velocidade não vai ganhar. Ih, ganhou. Haaland. Acabou por cima. Mano, a única reação que eu tive de ganhar ali foi eu vou dar por cima, porque o goleiro vai tentar abaixar pra pegar na rasteira. Eu vou tentar a cavadinha. Olha o passo do Bruno Fernandes. Achei que o Haaland não ia ganhar na velocidade. E aí ele desarma o zagueiro. Você viu a face dele? Daqui a pouco eu mostro pra vocês. Olha isso, mano. Vamos que vamos. O Haaland ali. Eu sei que o Haaland, no estilo de eu jogar, prejudica ele. Então eu não posso cobrar muito dele, porque ele joga meio errado, né? Mas enfim, vambora. Bruno Fernandes. Perna direita. Cruzamento pro Haaland. Tentei ali uma bola aérea nele. Tem que forçar nele. Ele é alto, ele é grande. É um artilheiro centravantão, né, mano? Camisa 9 das antigas. Vai, Bruno Fernandes. Lindo passe pro Dinheiro. Só cruzar que tem o... Olha o Cebolinha brigando até de cabeça. Escanteio pra nóis de novo. Só dá nóis. Sai daí que o Bruno Fernandes tá batendo muito bem, Pogbum. Tem que deixar isso já pré-definido, mano. Capricha. Vai um pouquinho mais forte agora. Agora passou no Haaland de novo. Olha o cabeceiro do Haaland pra defesa do goleiro. Haaland é bom jogador. Só que a gente tá utilizando ele como um segundo... Eu jogo com dois centravantes. Então, né, o certo seria um dia que eu jogar só com um centravantes. Aí sim ele pode ser cobrado. Ai, Pogba. Dominei esquisito com o Pogba. Os caras vêm tocando bola e tocam bem demais. Só que aí é raro, né? E aí tem o Bruno Fernandes. Pra colocar no Haaland. Bola no Matik. Vai. Cebolinha. Passou. Passa, Haaland. Passou o Matik. O Matik passou e o Haaland não passou. Cebolinha desarmou. Olha o Haaland passando. Aí, não foi falta, juiz? Os caras estavam no chão ali e pediam o Matik de acelerar. Vai de novo. Maguire. Boa. É agora. Ai, era no Haaland. Vai. Matik. Bolão pro Cebola. Não conseguiu o domínio. Faz tempo que não foi uma faltinha boa também da entrada da área pra mim bater com o Pogba, né? Lindelof brigou com o Mitroglu. Acabou desperdiçando, perdendo. Vem o Bergovin. Boa, moleque. O Ambi saca. O Lindelof errou no domínio. Mas se consagrou de novo. Vambora. O Pogba aí não. O Pogba aí não. Nessa área aí não dá pra brincar, moleque. Vem os caras. Olha essa bola. Bergovin dominou. Bateu. Uau. Último lance do jogo, cara. Último lance do jogo do Bergovin. Ah, não foi o Cap. Gap. Ah, não sei falar o nome dele. Travou minha língua. Mas tá aí. O caminho 19. Ah, velho. Último lance do jogo. O Pogba barrelamo. Barrelamo. Eu toquei normal. Ele foi dar um toquezinho bonito, tá ligado? Pra quê, mano? Mete o pé, irmão. Ah, rapaziada. Olha isso. Aí, moeu tudo. Caramba. No último minuto não podia ter esse erro. Tava ganhando até agora. E agora a gente vai ter que decidir lá na Inglaterra, mano. Tem que decidir na Inglaterra porque aqui tá na casa deles. Fazer o quê? Tem que levar o jogo pro segundo jogo agora, né, Pogbinha? Ficou devendo, hein, Pogbinha? Ó, vamos. Toquezinho na frente, Pogbinha. Ainda dá tempo. Quem sabe você se redime. Ó o Anthony. Ah, o Anthony entrou mal, Anthony. Hoje o Anthony entrou mal. Contra o City ele entrou bem. Segurou bem a bola na frente. Correria. Ó, vindo do passe do Anthony agora. Haaland segurou, esperou. Passou pelo Matik. Matik ganhou. Falta, juiz. Foi falta não. Chifrudo. E agora o contra-ataque dos caras. Pelo amor de Deus. Só falta tomar a virada. A gente tá a 11 jogos sem saber o que é derrota. Calma. Deu pra marcar, só que os caras é rápido. No contrapé de todo mundo. O Maguire ficou no chão. O DJ ia pra salvar. Mete o pé pro mato mesmo. Meu Deus. Claro que tomamos a virada no finalzinho do jogo. Mais uma vez Cebolinha fez gol. Mas dessa vez foi complicado. Bom, vamos avançar, mano. Jogamos melhor. Não, não jogamos melhor. Foi um jogo bem equilibrado hoje. Mas ok. Vida que segue, né? Tem o jogo de volta, ainda bem. E aí, mano, vamos ter que decidir aqui na nossa casa. O time dos caras é bom, hein? Rápido pra caramba. E agora tem um clássico contra o Liverpool. Só pra variar. Bom, vou terminar esse episódio por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Só que tem coletiva. Pera que não acabou. Que tem a coletiva do Robert Townsio. Robert Townsio vai dar a coletiva. Você acha que o fato de não ter conseguido uma vitória antes do segundo confronto com o rival abalou os jogadores? Que abalou, mano. Você tá na melhor fase da carreira. Não estou preocupado. Eu entendo as críticas. Vai ser uma parte difícil. Eu não estou preocupado. Sinceramente, os caras estão tirando nós aí, esses caras da imprensa. Não dá pra pensar em clássicos como se fossem jogos normais. Não estou preocupado com o que aconteceu no último jogo. Nosso time está totalmente focado em vencer o próximo jogo. Falou tudo aí, doidão. Falou tudo, moleque. É nóis. Tem mais perguntas? Não. Sem perguntas, meritíssimo. Então é nóis, rapaziada. Ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do episódio que vem. Cara, eu estou pensando... Eu quero que vocês comentem aqui agora. Eu estou pensando em dar uma chance para o Thiago Silva. Porque o Maguire não está tão bem nos últimos jogos. E eu estou pensando em dar uma chance para o Thiago Silva. Enfim, se bem que o Maguire está piscando o pé para o clássico. No próximo episódio eu vou estrear o Thiago Silva. Só falta ele para estrear, né? O Antônio estreou, o Lozano estreou. Inclusive eu preciso dar mais chance para o Lozano. O Lozano só recebeu uma oportunidade até agora. Mas enfim, vocês estão vendo, né, mano? O time está jogando bem. E está complicado dar espaço para esses caras. Deixa eu aproveitar esse finalzinho de episódio. Já para me montar o time certo, o titular aqui. Porque toda vez eu tenho que estar trocando. Aqui o Bruno Fernandes, ok. Ele é Madson, trocado de lado. Rashford um pouquinho para trás. Esse é o meu time... Opa, espera aí, Rashford. Não, Rashford. Esse é centroavante, já jorei o do... Ô, Bussanha. Aí, agora foi. Enfim, esse é o time titular, né? E deixa eu colocar no banco os caras aqui também aqui. Porque senão toda vez eu tenho que estar trocando. Vou levar só um centroavante. Tira o Haaland. Coloca o Lozano e o Santi e o Maximin também no banco. Acho que é isso, rapaziada. Acho que é isso. Ah, tem que colocar o batedor de escanteio também. Capitão é o Pogba. Cobrador de falta longa também vai ser o Pogba. Cobrador de falta curta é o Pogba também. Cobrador de falta 2 vai ser o Bruno... O Madson que bate bem. Eu não vi a opção do Bruno Fernandes ainda, mas... Cobre escanteio esquerda. O escanteio vai ser tudo o Bruno Fernandes, que ele bate muito bem escanteio, mano. Toda hora ele bate muito bem escanteio. Cobrador de pênalti é o Pogba. Jogadores que atacam. Aí depois isso aqui eu mexo depois. Beleza? Então é nóis, rapaziada. Deixa eu salvar aqui. Tudo certo? Mano, o nosso espírito de equipe subiu para 97. Tamo bem, hein? Próximo episódio tem classe contra o Liverpool. Valeu, é nóis. Deixa os likes aí. Tamo bem demais na série, irmão. Tchau. E aí